O ano de 2021 foi de muitos desafios para o Brasil. Para enfrentar as dificuldades, o Ministério da Cidadania coordenou programas e ações que foram fundamentais para que milhões de brasileiros superassem mais um ano de pandemia. Legenda Adriana Zanotto 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 Ministério da Cidadania O braço social do governo federal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto